e tem uma ocupação mesmo desses espaços agora você vai ver nos órgãos de classe na psicologia, no direito eles vão ocupando mesmo, então por exemplo na psicologia que tem todo o debate sobre cura gay você tem hoje um grupo de psicólogos que fica tensionando porque quer a possibilidade da tal entre aspas cura gay, porque completamente entre aspas cura gay só produz na verdade danos mentais para as pessoas que tentam fazer esse tipo de procedimento porque isso não existe, não deveria existir enfim, mas eles tentam ocupar todos os espaços e no mundo do direito isso é muito significativo contar uma história pra vocês eu gosto dessas coisas pra gente relembrar pra entender um pouco onde a gente chegou aqui em 2009, o finalzinho do governo Lula teve, o Lula edita um decreto que era o Programa Nacional Direitos Humanos 3 PNDH 3, todo mundo em algum momento viu falar nessa história do PNDH 3 e o engraçado é que ninguém nunca tinha ouvido falar no PNDH 1 nem no 2 né, o 3 que ficou famoso e aí tipo, nossa gente esse é o 3, já existia antes inclusive nem tinha sido, né governo Lula tinha sido governo FHC porque o PNDH, o Programa Nacional Direitos Humanos ele é feito a partir de um acordo internacional com a ONU, assinatura de alguns tratados que faziam com que a gente tivesse que fazer programas nacionais de direitos humanos né, e aí o Lula vai e faz o PNDH 3 que na verdade não é ele que faz como é que ele é construído você tem conferências nacionais de direitos humanos que a sociedade civil ia lá né, a sociedade civil organizada do Brasil inteiro se reunia o processo envolveu mais de 14 mil pessoas que se reuniram, debateram nas cidades nos estados, foram pro nacional aí era uma parceria entre o governo federal e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e enfim, chega a ser um texto PNDH 3 e o texto era usado, pra quê? pra aquele momento, por quê? porque foi depois de muito debate a sociedade civil já estava bem mais organizada né, desde 88 vinha cada vez mais podendo atuar e tal e aí você tem lá a ideia de que é necessário fazer uma Comissão Nacional da Verdade a ideia de que é necessário ter união instável entre pessoas do mesmo gênero que o aborto deve ser tratado como tema de saúde pública que você deve ter um debate sobre democratização da mídia né, e regulação, portanto melhor da estrutura da mídia que você tem que ter audiências públicas em casos de conflitos socioambientais e de terra então assim, coisas muito importantes muito caras pro movimento de direitos humanos e muito ruins pra quem é conservador né, então o que foi que aconteceu? pra mim, aquele momento foi um momento chave de inflexão porque foi onde os conservadores se uniram contra a pauta de direitos humanos de um modo geral, sabe? e aí ficou aquele negócio assim os direitos humanos não prestam, né? o PNDH não presta e tinha juristas assim tem um jurista especial que lhe dava entrevistas dizendo ah, que o PNDH3 era uma coisa terrível era uma coisa do diabo era uma coisa de amigos do rei era algo ditatorial que você era um absurdo e na verdade, gente o PNDH3 não fazia nada disso o que é que ele fazia? ele dizia era como se fosse um compromisso do Estado brasileiro do governo brasileiro naquele momento com a sociedade civil mas você não cria direitos dessa forma ele não criou nada daquilo no PNDH ele dizia olha, o governo entende que a sociedade civil tem essas pautas como necessárias e a gente vai se comprometer com elas é isso que se fazia mas você não criava nada naquele momento porque decreto não cria extingue nem modifica direito o que faz isso é lei então ele não fazia nada entende? mas se criou um grande escândalo no primeiro não sei se vocês lembram disso na primeira eleição da Dilma era só o que se falava era esse PNDH3 PNDH3 então virou um negócio e aí logo depois foi 2009 2011 a gente tem a decisão do STF pró-união estável entre pessoas do mesmo gênero dando dignidade familiar às configurações familiares LGBTs então esses dois momentos ali foram decisivos para a galera conservadora se unir e criar por exemplo associações nacionais de juristas religiosos entende? a gente tem uma associação que chama-se agente não, não existe uma associação chamada Associação Nacional dos Juristas Evangélicos essa associação eles fazem o que? eles trabalham temas de direitos humanos polo viés religioso entende? mas aí quem tem direito humano? só eles só eles que são humanos só eles que são humanos direitos humanos parabons é, parabons direitos parabons direitos eles falam contra a pauta indígena eles falam contra a pauta racial eles falam contra a pauta LGBT contra a pauta de gênero e assim eles se pronunciam um monte de situações estão infiltrados em um monte de coisa foram decisivos agora no governo Bolsonaro para a indicação de ministro do STF fazem tem muito dinheiro fazem grandes congressos nacionais para debater os temas deles você entra lá na página eles dizem assim defendemos as liberdades civis fundamentais e tem parceria com universidades do mundo inteiro é um negócio assim mega, entendeu? e aí eles começaram a se organizar mesmo para fazer projeto de lei para se pronunciar nas ações do Supremo a gente não pode mais fazer uma ação no Supremo sem que a galera se organize e se pronuncie tenta direito, garota